Para evitar o contágio do novo coronavírus, alguns hábitos bem importantes precisam ser adotados. Lave as mãos com frequência usando água e sabão. Durante 20 segundos, esfregue as palmas das mãos, as pontas dos dedos, os polegares, os dorsos e os punhos. Se não tiver nenhum dos dois por perto, use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a dobra do cotovelo. Não utilize as mãos. Se possível, use papel higiênico ou lenço de papel e coloque imediatamente no lixo. E sempre que for se secar após a higienização, procure usar papel descartável ou uma toalha própria. Quem nasceu com um propósito, jamais se afasta dele. E a ubra existe para transformar a vida de quem se relaciona com ela. Acreditamos nos princípios e valores da confissão luterana. Somos a herança de um movimento iniciado na Europa há 500 anos e que influenciou todo o mundo moderno. Nossa identidade se apresenta como um processo de mudança e transformação através do conhecimento. Tem a ver não somente com quem somos e de onde viemos, mas em quem podemos nos tornar e nos transformar a partir do que aprendemos. Acreditamos que todos somos capazes de sonhar e de realizar. Acreditamos que o conhecimento tem poder e que quando o conquistamos, ele nos leva além, além das fronteiras, além dos sonhos, além da realidade, muito além das nossas possibilidades. Com o conhecimento, cruzamos destinos, superamos expectativas, construímos histórias, mudamos a realidade e nos transformamos. Nossa rede de educação incentiva as pessoas a buscarem essa transformação, desde a educação infantil até a pós-graduação. Estamos presentes em 21 estados brasileiros. Mantemos cooperação permanente com entidades e organizações, apoiando as comunidades nas diferentes regiões do país nas quais atuamos. Fomentamos ideias e práticas associadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, aos direitos humanos e ao desenvolvimento científico, tecnológico e social. Somos um espaço para crescer, desenvolver e amadurecer, diminuindo distâncias entre as pessoas e o saber. Onde as pessoas são capacitadas nas suas vocações profissionais e também para promover o desenvolvimento da comunidade. Proporcionamos um ambiente pleno de argumentação, debate acadêmico e exposição pública de ideias. Um espaço para aprender sobre o mundo, abraçar a vida, assumir responsabilidades e possibilidades. Nosso propósito é ser uma comunidade de aprendizagem que incentiva as pessoas a fazerem algo novo, a serem livres para fazerem suas próprias escolhas. e para terem como objetivo de vida crescer através do conhecimento. E com esse conhecimento, irem além. Boa tarde, senhoras e senhores. Boas-vindas especiais às graduandas e graduandos do curso de odontologia da Universidade Luterana do Brasil, bem como aos seus familiares, amigos e aos demais espectadores, que acompanham este momento tão especial através do nosso canal aberto de televisão 48.1, canal 21 da NET Porto Alegre, canal 19 da TVN para Grande Porto Alegre e também nos canais do Facebook e YouTube da Ubra TV. A colação de grau desta turma do primeiro semestre de 2020. Sintam-se acolhidos, mesmo que de forma virtual, por essa universidade, que há 48 anos transforma vidas, realiza sonhos e já formou mais de 259 mil profissionais. Em razão da pandemia que assola o país e o mundo, a Ubra realiza a segunda colação de grau, virtual, com transmissão ao vivo pela emissora de televisão, possibilitando que este momento esteja acessível para aqueles que estão nos mais diversos locais deste país e fora dele. São 44 novos profissionais que hoje se tornam cirurgiões dentistas. Estamos cumprindo todos os protocolos de segurança para a realização desta cerimônia, inclusive o distanciamento daqueles que estão de forma presencial, o que faz com que estejamos em estúdios e ambientes separados, sem necessidade do uso da máscara. A Universidade Luterana do Brasil entrega a Rede Ubra de Educação, sendo uma marca utilizada pela sua mantenedora, a Elbra, em todas as 11 unidades de educação básica e 13 de ensino superior, localizadas no sul, norte e centro-oeste do país, e que possui mais de 35 mil alunos, matriculados em nove campos universitários no Rio Grande do Sul e mais de 100 polos de educação a distâncias, distribuídos em todas as regiões brasileiras. A Ubra assume como missão ser comunidade de aprendizagem, eficaz e inovadora. E para isso, a instituição se reinventa permanentemente, acompanhando as mudanças da sociedade e impactando as comunidades pelas ações geradas nas parcerias com empresas e instituições públicas e privadas. Oferece um ensino de excelência, com uma lógica de aprendizagem significativa por competência, onde o aluno é o protagonista da sua formação. A partir do segundo semestre, os alunos do curso de odontologia vivem essa prática através dos projetos comunitários, que proporcionam o conhecimento sobre a realidade social que estão inseridos, e também atendimento a pacientes na clínica escola, unidades de saúde e hospital. O curso de odontologia da Ubra está entre os três maiores do mundo em estrutura física, equipamentos atualizados oferecidos aos alunos para a aprendizagem prática na área. Essas ferramentas auxiliam diretamente no aprendizado, proporcionando novas formas de aprendizagem e facilitando o entendimento dos conteúdos. Somos no ranking Folha de São Paulo o primeiro curso particular do Estado, o sexto entre os 25 cursos do Rio Grande do Sul, e o décimo oitavo entre os 278 no Brasil. Somos nota 4 no Enad, e nosso programa de pós-graduação tem nota 5 na avaliação da CAPES. A Ubra foi a primeira universidade privada do país a implantar em sua matriz curricular a disciplina de odontologia hospitalar. O ensino prático é feito desde 2012 no Hospital Universitário e no Pronto-Socorro de Canoas. Além disso, formam um profissional multidisciplinar. Não apenas cirurgião dentista, pois está integrado com os outros 12 cursos da área da saúde. Além de oferecer cursos de graduação, pós-graduação, incluindo aqui 5 mestrados e 4 doutorados, sendo um programa de mestrado e um de doutorado específicos na área da odontologia. A Ubra desenvolve projetos inovadores e de relevância socioeconômica, projetos importantes, tanto para os seus acadêmicos, como para a comunidade onde está inserida, que levam o saber às localidades mais remotas do país, promovendo assim a inovação, a inclusão social e o desenvolvimento comunitário. A universidade entrega à sociedade profissionais com os que se formam nesta tarde, extremamente capazes com a ética e qualidade técnica, que abraçam o sonho de contribuir na manutenção e melhoria da saúde do nosso país. Certamente todos contribuirão para a construção de um mundo melhor e mais igualitário. Para dar início a esta cerimônia, gostaríamos de apresentar as autoridades que nos acompanham. Presidindo esta solenidade virtual, está o ilustríssimo coordenador do curso de odontologia da Ubra de Canoas, o professor doutor Adair Luiz Stefanello Busato, o ilustríssimo senhor paraninfo desta turma, professor doutor Everton Ribeiro dos Santos, reverendíssimo senhor capelão universitário da Ubra, pastor mestre Mário Rafael Iúdi Fukui. Destacamos e agradecemos a participação dos homenageados. Homenageado de honra, professor Carlos Braga. Homenageados, professores, Karen Pavarescu. Professora Caroline Della Vecchia. Professor Humberto Tomasi Gassen. Professora Márcia Kirchner. Professor Sérgio Velasquez. Pós-graduando homenageada, Karen da Rosa Galas. Com muita alegria, informo que eu, Cleonice da Rosa, fui escolhida pela turma como funcionária homenageada. Agradeço a distinção. Obrigada. 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 Sendo esta uma cerimônia oficial, mesmo que de forma remota, convidamos a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, o Hino da Ubra. Rino Nacional Brasileiro. Rino Nacional Brasileiro. Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios búdicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o feio dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, dorada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, sorte, padre do colosso E teu futuro espelha, salve, 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 terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é espanhol, gentil Pátria amada, Brasil García amada, Brasil, as reveladoras Fim may würden tralim na terra desce Cidade amada, Brasil, as reveladoras Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcuras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus em sonhos lindos campos tem mais flores Nossos mostres tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria, amante, amante, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde louro desta fãmula Paz no futuro e glória no passado Mais séries da justiça clava forte Terás que o filho teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil Pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Neste momento, convidamos o coordenador do curso, professor Adair Luiz Estefanelo Busato, para que proceda a abertura da cerimônia. Boa tarde a todos que nos prestigiam. Na qualidade de coordenador do curso de graduação em odontologia da Universidade Luterana do Brasil, eu, professor Adair Luiz Estefanelo Busato, designado pela portaria número 839-09, de 25 de junho de 2009, Neste ato, representando o magnífico senhor reitor, professor Dr. Thomas Reimann, declaro aberta esta sessão solene de colação de grau da 52ª turma do curso de odontologia Campos Canoas. Convidamos o capelão da Ubra, pastor Mário Fukui, para que conduza uma reflexão sobre fé cristã e vida. Prezados e prezadas, boa tarde a todos vocês, especialmente as autoridades presentes, e de forma muito especial a você formando e formanda desta colação de grau. Gostaria de iniciar essa breve reflexão com uma história da minha infância, algo que talvez muitos de vocês passaram. Eu cresci no subúrbio de São Paulo, uma periferia de São Paulo, e lá nós jogávamos futebol na rua. E certa vez meu irmão levou uma bola dente de leite, para quem é mais novo não vai lembrar, mas era uma bola que era muito rara, a gente tinha um carinho especial por ela. E aí meu irmão levou essa bola, nós jogamos futebol, e aí um rapaz querendo, um menino querendo imitar o lateral branco da seleção brasileira, deu um chute, a bola voou para cima do telhado da vizinha, e a gente não conseguiria mais pegá-la. A gurizada resolveu tudo, buscando uma bola em casa diferente, e o jogo continuou, mas meu irmão ficou sentado na rua chorando. Na verdade, aquela bola dente de leite não era apenas uma bola de futebol, era algo muito maior para o meu irmão, porque era o presente que ele havia ganhado de Natal da minha então já falecida avó. Não teria nenhuma outra bola no mundo igual aquela bola dente de leite. Certamente esta tarde para vocês não é apenas mais um dia no calendário, não é somente o dia 14 de agosto de 2020, é o dia da colação de grau de vocês. Isso me faz lembrar de maneira muito contundente do slogan que nós temos no prédio do curso de odontologia aqui da Ubra Canoas. Um slogan muito bonito que diz, aqui não se cuida só de dente, mas aqui se cuida de gente. Não são apenas dentes que são tratados por vocês, ou serão tratados, mas vocês irão lidar com pessoas. Que forma bonita de orientar todo um curso da área da saúde. Certamente o que vocês viveram aqui na Ubra e continuarão vivendo na sua vida é a certeza de que as pessoas que estão diante de vocês têm uma história particular. E com isso gostaria de terminar esse momento lembrando também que aquele menino na manjedoura não era apenas um ser pequeno, não era apenas um bebê, era o próprio filho de Deus. Maria sabia disto quando ela recebeu a notícia do anjo Gabriel, que ela carregaria no ventre o próprio Emmanuel, que significa em hebraico Deus conosco. Por isso, se aquele menino da manjedoura era muito mais do que um bebê na cruz do Calvário, nós não temos apenas um homem de 30, 33 anos de idade, mas nós temos o Filho de Deus, o Mestre, o Messias, que morre em favor de todos nós, em favor de toda a humanidade. Que esta tarde tão especial para todos nós fique gravada no coração de todos vocês. Parabéns por essa colação de grau, parabéns por essa trajetória tão bonita, coroada com o merecido diploma que vocês merecem muito bem. Que Deus abençoe vocês, meus queridos e queridas cirurgiões dentistas. Uma boa tarde e muito obrigado pela atenção. Agradecemos a mensagem do pastor Mário Foucué. E neste momento, convidamos a todos para assistirem o pronunciamento do magnífico senhor reitor da Universidade Luterana do Brasil, professor Thomas Hein. Apesar dos pais, familiares, amigos e de maneira muito especial, queridos formandos e formandas, hoje é um dia muito importante e significativo na vida de cada um de vocês. Vocês estão colhendo os frutos de uma longa caminhada que exigiu certamente muito esforço, muitas renúncias e muito investimento na vossa parte. Tanto vocês, quanto a Universidade, estão felizes porque hoje vocês conquistaram esse objetivo, vencendo uma etapa de suas vidas com a diplomação no ensino superior. A Universidade se sente muito honrada e alegre em poder compartilhar deste momento tão importante. Não apenas com vocês, mas com seus pais, familiares, com os professores, coordenadores e demais colaboradores, que certamente também tiveram uma parcela de contribuição para que este dia da formatura chegasse. A UBRA se sente muito honrada em ter sido escolhida por vocês como a sua casa de formação. Por isso, o nosso muito obrigado. A partir deste momento, vocês estão diante de uma nova etapa. Uma etapa que exigirá de vocês uma continuidade no aperfeiçoamento e na aprendizagem. Até porque a sociedade de hoje exige profissionais que se atualizam constantemente. E, nesse sentido, a Universidade está de portas abertas para que vocês possam continuar este processo. Como diz o grande líder Nelson Mandela, a educação é uma das principais armas para que você possa transformar a sociedade. Como universidade, nós queremos pedir a vocês, agora profissionais formados, que vocês possam exercer as suas profissões com ética, com responsabilidade e com competência, dignificando a formação que vocês receberam por parte de seus mestres. Nós queremos, mais uma vez, agradecer e desejar a todos muito sucesso nessa nova etapa de suas vidas, onde certamente muitas portas haverão de se abrir. E, como universidade confissional que somos, não podemos deixar de lembrar que o bom Deus continue a guiar, proteger e sustentar a vocês em cada um dos dias de suas vidas. Um grande abraço, sucesso e que Deus os abençoe. Agora, solicitamos especial atenção dos graduandos e graduandas da odontologia para o juramento da profissão que será conduzido pela graduanda Bruna Ferrari. Os demais formandos deverão manter o seu microfone desligado e acompanhar o juramento com a mão direita erguida. Prometo que, ao exercer a odontologia, mostrar-me-ei sempre fiel aos deveres da honra, da ciência e da caridade. Meus olhos serão cegos, a minha língua calará os segredos que me forem revelados. Tudo farei pela saúde e pela vida daqueles que me forem confiados. E juro que jamais me prevalecerei da profissão para corromper os costumes ou desmerecer o renome e a grandeza da odontologia. Assim, o prometo. Neste momento, faremos a leitura da ata de colação de grau. Ata de formatura número 52 de 2020. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2020, sob a presidência e direção do professor doutor Adair Luiz Stefanello Busato, coordenador do curso de odontologia, será realizado o ato de solenidade pública remota, conferido aos alunos que concluíram o curso no primeiro semestre letivo de 2020. E após aberta a solenidade em conformidade com a legislação vigente, a direção da mesa passará a conferir o grau na ordem em que segue. Aimee Nicole da Silva. Aline Gonçalves Heinheimer. Ariella Schuster. Bruna Ferreira Fernandes. Bruna Prade Medeiros. Bruna Tauana Ferrari. Catiane Cristina Menezes. Cintia Hein de Oliveira Cunha. Cristiane Silva Silveira. Cristina Silva Silveira. Daiane Rakov Varros. Daniele Sangali Dallabarba. Daniele Fernandes. Eduarda Rodigueiro Peixoto. Eduarda Rodrigues Conter. Eduarda Vieira Kessler Guedes. Eduarda Vieira Kessler Guedes. Fabiola de Almeida Secco. Fernanda Rosa Machado. Fernanda Santos da Silva. Fernanda Santos da Silva. Gabriele Ribeiro Robaschi. Greci Sabala Bordin. Greci Sabala Bordin. Isabela Zanata Spor. Jefferson Leomiro Delara. João Batista Soares Gonçalves Júnior. Júlia Morbini. Cálita Regina Grubert. Cátia dos Santos Cripa. Luide Manzi Campolongo. Maria Tereza Catalani De Biagi. Mariana Santos Martins. Marluce Coelho da Silva. Marluce Coelho da Silva. Morgana Souza Bueno. Nicolas Winter Venites. Nilton da Silva Alves Filho. Paula Souza da Silveira. Priscila Oliveira Lacerda Sterz. Raquel da Silva Rodrigues Macri. Renata Brown. Chayane de Limas Teixeira. Silvane Albring. Tainá da Costa Bocchi. Tauana Gisele da Silva Scherer. Tuane Galas. Vitória Santos Reis da Silva. Considerando a chamada nominal de todos os formandos, aceito o vosso juramento e no uso de minhas atribuições legais, como coordenador do curso de odontologia da Universidade Luterana do Brasil, concedo-lhes o grau de cirurgiões dentistas. E para constar, eu, Cleonice da Rosa, realizei a leitura da presente ata, que será assinada por mim e pela direção da mesa, validando a presença online dos alunos aqui nominados. O que é isso? Heio Kings. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem. Realizada, então, a colação de grau, a coordenação deseja cumprimentar todos os nossos ex-alunos, agora cirurgiões dentistas, e antes do nosso momento seguinte, que é, na verdade, as premiações, que é uma característica do curso de odontologia, sempre fazê-lo, que é premiar os TCCs que mais se destacaram e que foram analisados por uma comissão especial, cujos membros não participaram nem como orientadores e nem como banca, gostaria, então, de fazer uma pergunta aos nossos queridos formandos, que foi a pergunta que, durante esses últimos meses, foi feita em todas as nossas reuniões. Vocês acreditam agora? Sim. Sim. Foi possível que esse momento se realizasse pelo esforço de tantas pessoas que, ainda ao final desse ato, pretendo então nominar. E agora, como disse, vamos fazer os destaques dos TCCs que foram apresentados ao longo do semestre passado e alguns, inclusive, neste semestre, porque ficaram para ser apresentados neste semestre. A odontologia criou três premiações. Primeiro, nós havíamos duas premiações, na verdade. Era para o caso clínico, o melhor caso clínico, e a melhor pesquisa que era feita pelos nossos alunos. Desde a última formatura, nós incluímos também o TCC, que tem o que apresenta a melhor revisão da literatura, que são as contribuições que são dadas para a qualidade da graduação. Então, nós temos três premiações. O TCC, revisão da literatura, o TCC, caso clínico, e o TCC, que é pesquisa. Então, destacando, em primeiro lugar, o TCC, revisão da literatura, após análise de todos os trabalhos, a comissão decidiu que o TCC, que melhor contribuição apresentou no campo da literatura, é da formanda Aline Heinheimer, tendo como orientadora a professora Marcia Kijner, e o título do trabalho é os benefícios da toxina butolínica tipo A no tratamento do bruxismo. Parabéns, Aline, parabéns, professora Marcia. Vamos adiante. Caso clínico. O caso clínico, que no entender da mesma comissão, também mereceu o destaque, entre tantos, excelentes, mas havia, na verdade, a necessidade de se fazer uma escolha, coube a formanda Gabriele Ribeiro Robaschi, tendo como orientadora a professora Caroline Fórmulo Dallavecchia, e o título do trabalho é Abordagens para a correção do sorriso gengival. Parabéns à formanda, parabéns, professora Caroline Dallavecchia, que, aliás, conquista pela segunda vez consecutiva a premiação no campo do TCC caso clínico. Parabéns. E o TCC que, no entender da comissão, foi aquele que fez uma pesquisa mais qualificada e que, na verdade, demonstrou ser o melhor entre os avaliados, é o da aluna Ariela Schuster, tendo como orientador o professor Everton Ribeiro do Santos o Paraninfo, cujo título é Avaliação do Esmalte Bovino Submetido ao Tratamento Clareador com Carvão Ativado Comparado ao Dente Frício Clareador por Meio de Microscopia Eletrônica de Varredura. Parabéns, Ariela, parabéns, professor Everton, que também é o Paraninfo, que também conquista seguidamente essa premiação em função dos trabalhos de pesquisa por ele orientados. Parabéns, então, aos vencedores, parabéns aos professores orientadores, esse sempre é um momento importante para a academia, para a coordenação e para um curso no geral. Desde alguns anos atrás, o Centro Acadêmico também criou uma premiação e oferece uma lembrança que é uma placa para aquele aluno ou aluna, aquele colega, que, no entender da turma, foi o amigo da turma, aquele que mais colaborou, aquele que sempre esteve disponível, aquele que ajudou, aquele que chorou junto, aquele que consolou em todas as horas. E a turma, então, escolheu para que seja considerado da turma 2020-1, amigo da turma, a aluna Bruna Falino. Bruna Falino. Bruna Falino, então, é escolhida pelos seus colegas a amiga da turma. Parabéns, Bruna, por esta lembrança e por esta participação que é tão importante na escolha dos seus colegas. Então, Bruna Falino, parabéns. E, nesta etapa, a gente deixa sempre para o final para destacar aquele aluno ou aquela aluna que, na verdade, alcançou a média mais alta nas 46 disciplinas que compõem a matriz do curso de odontologia e a melhor média com um número extraordinário com uma média 8,87 e significa que a média das 46 disciplinas estiveram em torno de 8,8 o que é uma média altíssima é da formanda quem acha aí quem é quem é quem adivinha é da formanda com 8,87 Júlia Morbini Júlia Morbini é agora que ouviu é a aluna com a melhor nota nas 46 disciplinas do curso parabéns Júlia parabéns aos familiares parabéns para nós também termos tido a honra de contar com uma aluna que alcançou durante o curso notas tão extraordinárias parabéns neste momento para falar em nome de seus colegas convidamos a então agora cirurgiã dentista Aimé Nicole da Silva solicitamos aos demais que mantenham seus microfones desligados Boa tarde primeiramente gostaria de agradecer pelo privilégio de ser oradora de nossa turma em nome dos formandos agradeço a presença de todos que se disponibilizarão a participar desta ocasião tão especial hoje concluímos mais uma etapa em nossas vidas e esta sem dúvidas é apenas uma de tantas vitórias que estão por vir sabemos que não está sendo como sonhávamos ou melhor como estávamos planejando mas existem coisas na vida que não entendemos e que não se podem explicar foram cinco longos anos estudando para este grande dia para nos tornarmos finalmente cirurgiã dentistas foram dias difíceis noites mal dormidas correrias em dias de clínica muitas brigas e discussões mas também tivemos a honra de termos melhores nos ensinando conhecemos pessoas que levaremos para o resto da vida e amizades que irão perdurar após a faculdade hoje nos despedimos dessa universidade tão querida dos professores colegas e amigos que encontramos durante esta caminhada encerramos mais um ciclo de aprendizados a partir de hoje iremos nos tornar os profissionais que tantos nos preparamos profissionais humanos que não cuidam somente de dente e sim de gente como diz nossa coordenadora dali sabemos que o aprendizado nunca termina pois o conhecimento é a única coisa que levaremos sempre conosco quem sabe não nos encontraremos por aí por fim não gostaríamos apenas de dizer um obrigado a gratidão que sentimos não pode ser traduzida em apenas uma palavra somos muito gratos a todos aqueles que passarão por nossas vidas sem vocês nada disso seria possível nosso muito obrigado a todos agradecemos a Aimee pelo belo discurso convidamos a todos para assistirem a homenagem especial que a turma fez para aqueles que amam se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca pense bem pois é um dia especial eu sei não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem que nos leve desse temporal o amor é maior que tudo do que todos até a dor se vai quando olhar é natural sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que minha calma me traz força para encarar tudo mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que minha calma me traz força para encarar tudo o amor é maior que tudo do que todos até a dor se vai quando olhar é natural sonhei sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que minha calma me traz força para encarar tudo mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que minha calma me traz força para encarar tudo mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que minha calma me traz força para encarar tudo mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que minha calma me traz força para encarar tudo convidamos o paraninfo da turma professor Everton Ribeiro de Santos para falar aos seus afiliados mas antes vamos assistir um dos vídeos dos formandos tais 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 Tchau. 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 Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes. Ilustríssimo senhor coordenador do curso de odontologia, Ubra Canoas, pastor, senhores professores, homenageados, prezados funcionários, prezados pais, familiares, companheiros, amigos e alunos do curso. Neste momento tão especial, se faz necessário agradecer. E agradecer pelo simples fato de estar aqui. Agradecer aos pais e familiares de todos vocês, que com muita dedicação e esforço ajudaram a chegar até aqui. Estes pais e familiares, muito separados pela distância, tiveram seu convívio prejudicado. Vocês que buscaram uma educação de excelência e escolheram esta escola, e por isso este lugar se transformou no lugar temporário por cinco anos. Mas além dos pais e familiares, também existem pessoas especiais. Essas pessoas que também auxiliaram nessa conquista. Em todos os casos, sugiro que falem pessoalmente e agradeço. Também não posso, neste momento, me furtar a agradecer aos meus pais e a todos que me ajudaram nesta caminhada. Agradecer a minha esposa e filho por compreenderem a minha rotina. Agradecer ao professor coordenador do curso de odontologia, professor doutor Adair Busato, por ter me mostrado o caminho e ser o exemplo para todos que desejam seguir a docência. Agradecer a todos os colegas que trabalham comigo pelas inúmeras disciplinas que participo. Aos funcionários, que sem o seu suporte, nada disso seria possível. E também aos alunos do curso, por toda a parceria e todo o aprendizado que me proporcionaram no dia a dia. Também agradecer a vocês, formandos, vocês que me escolheram para ser padrinho, dentre tantos grandes nomes possíveis. Motivo pelo qual me deixa muito lisonjeado e feliz. Para um professor de graduação, este é um grande momento. Um momento inesquecível, um momento que marca a vida de qualquer um e que ficará gravado sempre no meu coração. Com isto, me proporcionaram a oportunidade de aumentar o vínculo e conhecê-los. Tenho muitas lembranças do nosso convívio. Algumas não posso contar aqui. E outras, como nossas visitas domiciliares, nossos encontros, do corredor, as discussões acaloradas e, especialmente, a do dia que revelaram meu nome para a Paraninfo. São tantas lembranças que, neste curto espaço de tempo, fica difícil enumerá-las. Mas, certamente, estarão guardadas comigo. Mas também não posso deixar de mencionar e me solidarizar com as inúmeras famílias que perderam seus entes queridos em virtude desta pandemia. Esta pandemia que se instalou no mundo inteiro e fez com que tudo virasse de cabeça para baixo, modificando nossas vidas e rotinas. Hoje já falamos um novo normal e que tudo será diferente. Um tempo difícil, onde tivemos que nos adaptar às coisas jamais sonhadas. Tivemos que aumentar a paciência e ter muita esperança. Nesse momento tão difícil, você deve escolher a alegria e o significado. Tempos difíceis. Imaginem no caso de vocês. A angústia, a espera, a dúvida, a incerteza, a formatura. Todo o sentimento de impotência diante disso que nos foi imposto. Mas o dia de vocês chegou. É hoje. Um dia que foi sonhado desde o primeiro dia de aula. Provavelmente não será como sonhado. Mas, em contrapartida, serão os primeiros a realizar essa sonilidade neste formato. E certamente ficarão marcados nos registros desta instituição de ensino. Cabe parabenizar todo esforço e dedicação para chegar até aqui. Isso não é fácil. Durante este tempo, muitas amizades foram feitas, muitas lágrimas foram derramadas, muitas alegrias e, por que não, algumas tristezas. E foram tantas noites em claro. Noites de estudo, nas vésperas das provas. E também noites em claro pela formatura. Foram 1.825 dias. Foram 43.800 horas. Pois, quando se é estudante de odontologia, além dos custos com materiais, se estuda o tempo inteiro. Se acostumem com essa ideia de estudar para sempre. Muitas dificuldades foram superadas. Dentre elas, provas, seminários, apresentações, testes, mudança de matriz curricular, primeira anestesia, atendimento a pacientes, brigas no ato. Roupa branca na chuva, sol, calor e muitas outras provações, inclusive o famigerado TCC. E, além de tudo isso, ainda aparece o corona. Todo esse tempo de dedicação, estudo e aprendizagem em uma das mais difíceis áreas da saúde. Pois, para atuar na odontologia, devemos ter conhecimento da medicina, farmacologia, anatomia, fisiologia, engenharia, entender a resistência dos materiais, entender a arquitetura para a construção de trabalhos sólidos, também de psicologia. Pois, cuidamos de gente e, muitas vezes, ouvimos as angústias e os anseios dos nossos pacientes. Também devemos ter dons artísticos. Restaurar obras de artes como um dente não é nada fácil. E, por último, a paciência de um monge. Pois a odontologia é a área da saúde que preserve e restaura o movimento mais lindo do ser humano. O sorriso. Hoje, posso afirmar com certeza que vocês estão instrumentalizados com todas as ferramentas para superar qualquer obstáculo que possa surgir na vida profissional. Diante de tantas incertezas e dúvidas que surgiram até este momento, fiquei imaginando o que dizer a vocês neste dia tão especial. Pesquisei inúmeros discursos, textos, artigos, notícias, entre tantas coisas. Para tentar resolver esse dilema, achei que seria interessante falar o que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar de vocês neste dia. Então, lá vai. Estudem. Pois o ritmo da mudança não está diminuindo, está acelerando. E essas mudanças oferecem não só grandes oportunidades, mas também grandes perigos. Sua geração tem tudo o que precisa para ter um futuro brilhante. Estou confiante de que vocês podem fazer as escolhas certas, longe do medo, da divisão e da paralisia. E em direção à cooperação, à inovação e à esperança. Não perca seu tempo esperando. Assim disse Barack Obama aos formandos de 2016. A odontologia está muito diferente. Vocês viverão um outro mundo. Como já foi dito antes, a odontologia foi reiniciada, através da ampla gama de instrumentais e equipamentos que surgem a cada dia. Quem um dia imaginou que seria possível digitalizar a boca de um paciente e, com isso, trabalhar na tela de um computador? Tenho esperança e perseverança. Chris Gardner ficou famoso nos Estados Unidos após o filme Em Busca da Felicidade. A história dele conta que Chris, em virtude de suas dificuldades financeiras, acaba perdendo sua esposa. Ele agora é pai solteiro e precisa cuidar do seu filho de cinco anos. Ele tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego, um emprego melhor. Mas só consegue um estágio não remunerado. Ele e o filho passam a dormir em abrigos, onde quer que consigam um refúgio. Mantendo a esperança de que dias melhores virão e simplificando a história dele, hoje, Chris Gardner é um dos milionários dos Estados Unidos. Encarem as adversidades. Sempre lembrem que vocês foram forjados em uma das melhores escolas do país. Cheryl Sandberg, a segunda pessoa mais importante do Facebook e autora de Faça Acontecer, fez esse discurso à Universidade Americana de Berkeley após um ano da perda precoce do seu marido. Ela disse, É praticamente certo que você vai encarar adversidades maiores e mais profundas do que as encontradas até então. Há perda de oportunidades, perda de dignidade, perda de amor. A questão não é se algumas dessas coisas vão acontecer com você. Elas vão. Frequentemente projetamos nossos sentimentos atuais indefinidamente. Sentimos-nos ansiosos e ficamos ansiosos porque estamos ansiosos. Sentimos-nos tristes e ficamos tristes porque estamos tristes. Deveríamos aceitar nossos sentimentos, mas reconhecer que eles não vão durar para sempre. Também é muito importante trabalhar com as derrotas e defeitos. Então, transforme suas derrotas em degraus. Cada ponto negativo em superação, cada defeito em perfeição, pois ninguém chega ao sucesso se não pela dor. Vencer desafios e ter a cabeça erguida, mesmo que o corpo junto ao chão. Força de vontade e fé inabaláveis, esses são os ingredientes para a sua vitória. Assim disse Renato Klein. Seja honesto consigo. O mesmo Cris, que mencionei anteriormente, disse a uma revista americana. Quando você estiver sozinho, ao escovar os dentes, olhe para o espelho e se pergunte duas coisas. Questão 1. Se eu pudesse entrar em qualquer empresa amanhã de manhã para fazer qualquer coisa no mundo, o que seria? Pense exatamente em como você queria que fosse essa experiência e como você se sentiria. Questão 2. O que eu posso fazer hoje para tornar esse amanhã possível? Pode ser só um pequeno passo. Não importa. Agora, se a resposta é que você não está fazendo nada, então já sabe que aquele não é o plano A e que não é aquilo que você queria estar fazendo. Seja honesto com aquela pessoa do espelho. Sejam gratos. Vocês fazem parte de uma pequena parcela da população brasileira que tiveram a oportunidade de estudar e se diferenciar. Feito este que não é acessível a todos. Lembrem, vocês se tornaram formadores de opinião. Usem todo o embasamento científico que lhes foi aportado para trabalharem em prol da saúde. Atualmente, a odontologia é uma das áreas que mais gera publicações científicas, tanto nacionais como internacionais. Pois acreditamos na ciência, mas, infelizmente, a ciência como um todo vem sendo execrada publicamente. Espero que você viva sua vida cada dia precioso, com alegria e significado. Espero que caminhe sem dor e seja grato por cada passo. E, quando vierem os desafios, espero que lembre que, dentro de você, está a habilidade de crescer e aprender. Questionem. Lembrem das palavras de Carl Sagan, astrônomo e pesquisador americano. Podemos julgar nosso progresso pela coragem de nossas perguntas e pela profundidade de nossas respostas. Por nossa vontade de abraçar o que é verdadeiro e não o que parece bom. E, por último, um desejo. Desejo que você não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Isso foi dito por Augusto Cury. Lembrando, devolver sorrisos, tirar a dor, devolver a autoestima, até elevar a alma. Esta é a vida do cirurgião dentista. Esta é a nossa mais nobre missão. E agora, finalizando, e com a esperança de ver vocês o mais breve possível para que possamos fazer uma aglomeração e comemorar este momento tão especial. Vou me despedindo com muita saudade de todos e desejando todo o sucesso do mundo aos mais novos colegas. Parabéns. Convidamos o coordenador do curso, professora Dair Luiz Stefanello Busato, para o seu pronunciamento. Me alegra, sobremaneira, aliás, como tantas vezes, este momento final em que acontece a manifestação da instituição, neste caso, representada pelo curso de odontologia. É importante que se destaque a importância do momento. Que se destaque a qualidade do momento, o sacrifício do momento. Quanto tempo demoramos para que esse momento chegasse. Lembram vocês, caros formandos, que no café da manhã, dos distantes cinco anos atrás, nós fizemos um pacto de qualidade com vocês, alunos recém-chegados, iniciando o curso de odontologia, mas também com os pais. E prometemos que faríamos de vocês profissionais da área da saúde. Que faríamos de vocês profissionais que cuidariam de gente e não só de dente. Que faríamos de vocês profissionais integrados com uma sociedade cuja diferença social é tão intensa e que nós precisamos, na verdade, de uma odontologia que seja capaz de resolver os problemas da sociedade. Daqueles que possuem condições de fazer e daqueles que não conseguem fazer. E por isso, nós os levamos para os caminhos da sociedade, para as UBSs, para as áreas onde a odontologia tem dificuldade de acontecer. E lá, coordenados pelo brilhante professor Flávio Renato Reis de Moura, vocês aprenderam a cuidar dos drogaditos, dos idosos, das grávidas, dos portadores de necessidades especiais, dividindo, inclusive, a consulta com a medicina. Um momento extremamente especial. Uma formação extremamente especial. E que, além do mais, ainda vocês foram os primeiros do Brasil a cursarem uma disciplina de odontologia hospitalar que, no primeiro momento, inclusive, causou um certo pânico porque vocês, e não necessariamente vocês, mas os alunos perguntavam mas por que nós temos que conviver na UTI com paciente em coma? Porque é gente. Porque é gente. E aquele paciente que está naquele estado precisará da nossa intervenção para a intervenção seguinte da medicina porque, muitas vezes, uma infecção decorre de uma manifestação bucal. Então, eu queria cumprimentar, porque vocês nos escolheram. É importante dizer isso. Entre tantas possibilidades que há no Rio Grande do Sul e hoje são 25 cursos de odontologia, quando vocês entraram, eram 20, vocês escolheram a odontologia da UBRA porque sabiam que ali nós tínhamos aquilo que tradicionalmente dizemos que é a estrutura, a segunda ou a terceira estrutura, a melhor estrutura física do mundo. Que são 250 equipos mais um ambiente cirúrgico disponível para trabalhar. que temos um sistema de esterilização único e que é copiado pelos demais cursos de odontologia do Brasil. Que, como foi mencionado pela secretária na abertura deste evento, sim, somos o primeiro curso em nota, em qualidade, entre as escolas particulares do Rio Grande do Sul. Somos o terceiro curso no Rio Grande do Sul. A nossa frente, a poderosa URGS e a poderosa UFPEL. E depois, somos nós. É a UBRA. Somos o sexto curso do Brasil entre todas as particulares. A nossa frente, só estão cinco, mais antigas, mais tradicionais do que a nossa, que, orgulhosamente, aliás, completa 30 anos neste ano. Neste ano. Somos o décimo oitavo, portanto, do Brasil. Temos notas magníficas. Temos nota cinco no nosso mestrado e no nosso doutorado. E temos nota quatro no ENAD. O que qualifica o nosso curso para quê? E eu não fui testemunha do seu início, em 1990. Mancei, porque meus colegas disseram que, naquele momento, nossos rivais, não adversários, mas nossos concorrentes, diziam que a UBRA não tinha nenhuma importância, porque era uma escolinha de protéticos que não conseguiria se desenvolver. Pois bem, essa escolinha de protéticos se transformou nesta referência que é hoje. Neste orgulho que é hoje. Nosso orgulho, nossa paixão. A alegria de todos os professores, de todos os funcionários e dos nossos alunos. Então, esta oportunidade que os pais ofereceram para vocês, alunos do curso, na verdade, é aquilo que eu tenho dito em diferentes ocasiões. É a melhor herança. O conhecimento é a melhor herança. É melhor que cavalos, é melhor que fazendas, é melhor que casas, é melhor que prédios, é melhor que qualquer coisa, porque o conhecimento transforma. Aliás, é o lema da UBRA. Conhecer para transformar. E é, na concepção de Martinho Lutero, como se sabe, ao lado de uma escola, ao lado de uma igreja ou uma escola. Porque o conhecimento é transformador. O conhecimento transforma pessoas comuns em cidadãos de verdade. Em cidadania, que é o que precisamos num país com tantas diferenças sociais. Então, cumprimentar os pais por terem dado essa oportunidade num curso que é muito caro. Mas, na verdade, caro é aquilo que a gente não dá valor. Porque se a gente der valor, e é importante, aquilo não é caro, mas é necessário para conseguir alcançar a profissão. Então, queria cumprimentar os pais, cumprimentar os alunos, dizer mais uma vez, tantas vezes vocês disseram, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que a gente vai se formar? E eu dizia, bom, a gente prometeu isso no dia do café. Só que no dia do café, há cinco anos atrás, não tinha coronavírus. Essa desgraça que se intrometeu na vida da gente, e que, como disse brilhantemente o Paraninfo, estragou a rotina de todos nós. E nós não sabíamos mais como fazer. Primeiro nos assustamos, depois aceitamos, e por fim não sabíamos mais como resolver. Por exemplo, como é que se termina as clínicas se eu não tenho como atender clínicas? Bom, aí veio o governo que estabeleceu normas e estabeleceu situações nas quais, via remota, foi possível, para os alunos formandos, não só da odontologia, mas da área da saúde, possível terminar. E assim, nós fizemos uma imensa tarefa de poder concluir as disciplinas e vocês estarem aqui vivendo esse momento mágico, porque esse momento é um momento mágico na vida das pessoas. Todo mundo diz, creio ser verdade, que o batismo, o casamento e a formatura são momentos mágicos na vida das pessoas. Eu também acho que aí, portanto, vocês estão vivendo esse momento mágico. Então, eu queria cumprimentar muito vocês por terem acreditado, por terem estado com a gente, por terem nos criticado, por terem dado os exemplos, por terem estudado, por terem cobrado coisas, às vezes, até agressivamente, tivemos alguns embates à coordenação com vocês, mas que fez parte, vocês da ansiedade de estarem aqui e nós da ansiedade de fazer com que vocês estivessem aqui hoje. Se desenvolveu uma bonita simbiose, uma bonita sinfonia, em que todos nós caminhávamos na mesma direção, ultrapassando a cada momento dificuldades muito elevadas. Então, é importante que, neste momento, a gente, para que este momento tivesse sido realizado, a gente agradeça a TV Ubra, ao seu diretor, João Bernardi, à assessoria de comunicação, que é a Cristiane Testa, ao Eliezer, que participou da elaboração para que este momento fosse possível, todos os funcionários que ajudaram a chegar neste momento. Preciso cumprimentar também a secretária do curso pela sempre brilhante apresentação, cumprimentar o pastor, que nos ajudou nesta tarde, pastor, que eu já chamei várias vezes de Mário Sérgio, não sei por que eu chamo Mário Sérgio, se é Mário Rafael, mas, enfim, quando a gente inventa um nome, a gente acaba achando que é aquele. Obrigado também por ter estado com a gente. Você que tem acompanhado a odontologia em vários momentos, cumprimentar o professor Everton, um professor extraordinário, um professor de clínica inigualável, que as pessoas às vezes reclamam porque ele é inérgico demais, mas, na verdade, ele quer que as coisas andem e que seja do jeito que precisa ser. Então, professor Everton, desde aquele momento, quando você entrou na minha sala, candidato ao mestrado, e eu disse que seria seu orientador, de lá para cá, você deu demonstrações de grande conhecimento, de um professor brilhante e de uma fidelidade impressionante. Te agradeço muito por isso. Num momento ou num mundo onde fidelidade não é uma marca que acompanhe todas as pessoas. Queria também, porque justo é que faça, cumprimentar os professores homenageados que representam o elenco de todos os professores, mas que, por alguma razão, os alunos escolheram esses professores. O professor Carlos Braga, que é homenageado de honra. Os professores homenageados, que é a professora Márcia Kirchner, a professora Caroline Dallavecchia, a professora Karen Bavaresco, o professor Humberto Tomasi Gassen, que é meu conterrâneo, aliás, e o professor Sérgio Velasquez. Cumprimentos por vocês terem sido escolhidos, homenageados e representar o qualificadíssimo corpo docente do curso de odontologia. Cumprimentar também a Cleo, que é a funcionária homenageada desta turma, pela relação que teve e por todo o acolhimento que, na verdade, a secretaria e o nosso curso faz para que a gente tenha a melhor relação possível. Quero também cumprimentar a pós-graduanda escolhida, homenageada, que também é minha orientada, que é a Karen da Rosa Galas. Entre tantos, ela foi escolhida pela participação, pela presença, pelos ensinamentos, pelas discussões e pelo debate. Parabéns, então, a todos. E, nesse momento, eu gostaria de fazer algumas referências especiais. Gostaria de lembrar 9 de junho de 2009. Nesse dia, escolhido pelo professor Zimmer, Marcos Fernando Zimmer, então reitor da Universidade Luterana do Brasil, e também indicado pelo professor Ricardo Prats Macedo, pró-reitor, e pelo professor Pedro, então coordenador do curso de odontologia, eu era o coordenador da pós-graduação. E fui convencido a aceitar ser o coordenador do curso de odontologia. Depois de muita resistência, porque talvez eu ainda não conhecesse suficiente o curso de odontologia, aceitei e me tornei o coordenador do curso até a presente data. Foram 11 anos em que nós tivemos a chance de fazer 22 formaturas. Esta é a 22ª formatura. Tive o prazer imenso e a emoção inarrável de viver todos esses momentos com os nossos alunos, com os nossos professores e com a comunidade da odontologia. Portanto, quero agradecer, porque esta será a última formatura por mim presidida. As próximas serão presididas, na verdade, por outro coordenador que virá, porque também é, como dizia e como sempre disse, o extraordinário reitor da Universidade Federal de Pelotas, onde eu, durante também quatro anos, fui coordenador do curso de odontologia, há um tempo de ser. Eu fui. Há um tempo de continuar sendo. Eu continuei. E há um tempo de deixar de ser. Bom, então, o tempo de deixar de ser um dia chega. E é preciso que outros ocupem os espaços, outros ocupem os caminhos com a nossa presença. Continuaremos, na verdade, fazendo ou trabalhando pela odontologia para que ela continue com os valores que ela alcançou. Aquela escolinha de protético de 1980, hoje, é uma das melhores do Brasil. Dita pelo ranking Folha de São Paulo, dita pela Capes, e dita pelos órgãos que avaliam, na verdade, os cursos de odontologia. Então, é um agradecimento muito especial a todas as pessoas que me deram a oportunidade de viver esse momento tantas vezes, de agradecer por ter vivido essas emoções que são muito fortes, que são muito intensas. Todos sabem a minha passionalidade. Eu não sou um professor neutro, absolutamente não. eu sou passionalmente apaixonado pelas coisas, faço com verdadeira paixão, com intenso entusiasmo, e, aliás, até, entre as famosas frases que o curso de odontologia criou e que estão estampadas nas suas paredes, lá está uma que o curso de odontologia, no curso de odontologia, nada é pela metade. Tudo é muito intenso. É verdade. Tudo é muito intenso. e a gente espera que, na verdade, a gente continue com esta intensidade que foi a nossa marca, que é a nossa marca e que continuará sendo a nossa marca com o passar do tempo venha quem vier. Será que esqueci de algo? Acho que não. Ah, sim, gostaria de agradecer também a sempre presença e fidelidade da professora Miriam Brun. Presente em todos os momentos, com as nossas brigas, com as nossas desavenças, com os nossos conflitos, mas uma pessoa extraordinária sem a qual essa coordenação não teria conseguido os frutos que conseguiu. Agradecer a secretária, que é a Cleo, agradecer, como disse, ao diretor da TV, porque nós estamos aqui, a Cristine, e agradecer também ao Fabrício por tudo, porque na vida é assim, a gente não é sozinho, e quando a gente divide-se, se divide e a vida é melhor. Então, que este momento de felicidade extrema, porque estamos formando mais uma turma, é a 52ª turma do curso de odontologia, sobremaneamente feliz, eu quero, então, para encerrar, cumprimentar mais uma vez os nossos amados formandos, sejam felizes, amem a vida, amem a odontologia, cuidem de gente, cuidem de dente, lembrem-se do curso de odontologia da UBRA, que sempre estará de portas abertas, e voltem, se vocês um dia quiserem voltar, para qualquer curso de pós-graduação que queiram fazer, porque também vocês sabem, e também porque vocês participaram da construção de uma nova matriz, que é a matriz curricular mais avançada do Brasil, que, aliás, criou até dificuldades de entendimento, mas que ela contempla o paciente como um todo e não partilhado ou compartimentalizado como antes era a odontologia. Vivamos a intensidade desse momento. Parabéns, mais uma vez, sejam felizes, foi um prazer ter estado com vocês durante todo esse tempo. Muito obrigado. Estamos nos encaminhando para o final desta cerimônia. Convidamos a todos para acompanharem a execução do hino Rio Grandense. o araca no na A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bakery, City Hall e Curt House são loja de imóveis, ferragem, barbearia, padaria, prefeitura e tribunal de justiça. Police Station, Market.